Agora o Hoje Sábado volta a cair na estrada para mais uma edição do Roda Roleta. Desta vez o nosso destino foi a Mares Calçados em São José do Rio Preto. Roda Roleta, oferecimento Mares Calçados. É isso mesmo, o Hoje Sábado chegou em São José do Rio Preto para mais uma edição do Roda Roleta Mares Calçados. A roleta já está aqui, quem será que vai ser o sortudo ou a sortuda de hoje? Mas antes de começar, vamos relembrar as regras do Roda Roleta. Quatro clientes da Mares Calçados serão selecionadas para um jogo de sorte. Cada uma delas vai segurar duas placas com números de 1 a 8. Eu vou rodar a roleta e o número que parar vai classificar a cliente que estiver segurando a placa correspondente. Aí é simples, a participante vai rodar a roleta e vai responder perguntas que valem de 50 até 200 reais em Vales Compras na Mares Calçados. Cada acerto vai aumentando a poupança, mas se errar a resposta, a participante perde tudo e é desclassificada. A cliente pode rodar até 3 vezes a roleta e pode parar quando quiser. Muito bem, roda a roleta. Você é a... Ana Flávia. De que cidade? Marapuama. Marapuama. Você? Célia. De que cidade? Rio Preto. Rio Preto? Jéssica. A Jéssica de que cidade? Rio Preto. Rio Preto. E você é o? Bruno Tanabi. De Tanabi. Boa sorte para vocês. Vamos ver quem vai participar do rola a roleta. Olha só, a sorte está lançada. 3, 2, 2, olha só. Ana Flávia de Marapuama. Isso mesmo. É isso mesmo? Isso mesmo. Marapuama é aqui pertinho. Isso, é próximo de Itajubi, Catanduva. Você gosta de sapato? Amo sapato. Apaixonada por sapato? Com certeza. Então agora a sorte sorriu para você. Se você for corajosa e continuar com sorte, você pode ganhar até 450 reais. Em vales compras, aqui na Maris Calçados. Legal. Você é casada? Sou. Casado? Casado. Seu marido está torcendo para você? Bem casada. Bem casada. Isso. Como é que chama o seu marido? Marcelo. O Marcelo está torcendo agora para Ana Flávia. Está ou não está? Muito bem. Boa sorte para você. Roda a roleta. Roda a roleta. Rodou com força. Rodou com força. Ai meu Deus. Vamos ver o número que vai parar. Vai parar só na segunda-feira, às 5 da tarde. Ai meu Deus, não para nunca. Ela rodou forte. 6. Pergunta número 6 para Ana Flávia. Valendo R$ 200,00. É a pergunta mais valiosa da roleta. Que esporte pratica Tiago Brás, que trouxe a medalha de ouro para o Brasil nas Olimpíadas do Rio de Janeiro? O Tiago Brás pratica canoagem, natação, salto com vara ou hipismo. 10 segundos para você. O Tiago Brás, o que ele faz? Ele faz canoagem, ele faz natação, ele faz salto com vara ou ele faz hipismo. Está acabando o tempo. Ele ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas. 10 segundos, acabou o tempo. O que o Tiago Brás faz? Salto com vara. Salto com vara? A resposta está exata. Ganhou R$ 200,00. Tiago Brás ganhou a medalha de ouro e você ganhou R$ 200,00 por causa disso? Sim. Já pensou? Olha que beleza. Muito bem. Sensacional. Adorei isso. Mas você pode rodar de novo e continuar ganhando prêmios. Ou parar agora com R$ 200,00. Se você rodar de novo e errar, você perde os R$ 200,00. O que você vai fazer? Ah, e agora? E agora? E agora? Vai consultar alguém? Ah, eu acho que eu vou parar. Parou com R$ 200,00? Vou parar. Parou. Então olha para a câmera e fala assim, eu parei com R$ 200,00. Eu parei com R$ 200,00. Bom, estamos com a Ana Flávia aqui decidindo como é que ela vai gastar o prêmio dela. R$ 200,00. O que você gostou aqui, Ana Flávia? Vamos dar uma olhada. Olha, eu gostei dessa. Dessa aqui? Está muito moderna, muito bonita. Onde você iria com ela? Ah, em vários lugares. No shopping, fazer um passeio com as amigas, com a minha filha. Opa, muito bem. Essa aqui também está linda, essa coisa maravilhosa. Olha, combina aqui, olha. Isso, combina com a minha roupa. Eu levei uma dessa. Você só não esqueça nunca mais que o Tiago Brás, o rapaz que ganhou a medalha de ouro lá nas Olimpíadas, te ajudou a ganhar R$ 200,00 agora. Isso mesmo, com certeza. Não é? Não vou esquecer. Vai voltar para Marapuama. E não vou esquecer da Loja Mares também, com certeza. Muito bem. Vai voltar para Marapuama cheia das sacolas. Aê! Fica à vontade, escolhe aí. Adorei te conhecer, tudo de bom. Ótimo final de semana. Obrigada pela participação. Eu adorei também. Nossa, fiquei muito feliz. Estou muito feliz. Roda Roleta, oferecimento Maris Calçados.